Esse é o chamado voo de translado de Recife para Brasília Estava eu e meu amigo Carlos Paulino aguardando uma carona de Recife para Brasília E apareceu de repente esse voo de translado, o avião estaria retornando para a manutenção O comandante Gustavo já sabia que eu tinha habilitação de copiloto, ele me convidou Foi uma mão na roda, a gente conseguiu aliar o útil ao agradável Fazer um voo de translado e pegar uma carona, foi excelente esse dia Vamos fazer colagem para a gente, vamos bater aqui Este voo para mim eu guardo na lembrança, porque o Carlos Paulino, que também é aviador Estava de translado, retornando de São Paulo com destino ao Ceará Ou então alguma outra capital para tentar a sorte na aviação, que também não é fácil E ele já não está mais entre nós, já faleceu há um certo tempo E ele foi o meu cameraman, amigo de longas datas, que eu conheci no aeroclube do Fortaleza, no alto da balança Na época em que eu fui tirar o meu curso de voo por instrumentos, fazer simulador Em 1991 Então isso para mim é uma lembrança que eu guardo de recordação muito grande Do meu grande amigo Carlos Paulino, falecido há um certo tempo já E isso para mim é muito agradável, poder pelo menos ter tido a honra de participar de um voo junto com ele Apesar dele não estar voando no lugar do copiloto Mas estar sob minha companhia e a gente ter feito um voo de 4 horas, exatamente 4 horas De Recife para Brasília, a bordo desse avião Notem também que a gente não está, eu e o comandante Gustavo Sapo A gente não está com o uniforme de piloto, porque é um voo de translado Esse avião não tinha passageiro Carga tinha bastante, viu O Henrique estava retornando de um canto para outro E tinha bastante coisa dentro do avião Esse é um Embraer Xingu Que até certo ano a Embraer produziu esse avião em linha E é um avião executivo de 6 lugares para passageiro e 2 para piloto É um avião excelente, muito confortável Basicamente é o avião que eu senti, que eu percebi Que a cabine de pilotagem é super espaçosa Tanto que esse avião é usado na França até hoje Como o vetor de treinamento para pilotos É um negativo aqui direto lá, porque eu não posso ir lá para o direito de pilotagem E aí 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 Esse é o Papatango Oscar Alfa Uniforme, o Comandante Gustavo e o Fred Longarina. Perceba nesse voo que desde o começo, antes da decolagem de Recife, eu não toquei em nenhum momento nos comandos do avião. Eu não fiz decolagem, não fiz nada e se vocês perceberem desde o começo do vídeo, quem está na esquerda é o Pilot Fly, poderia ser o da direita, no caso poderia ser eu, poderia fazer o voo mesmo estando na direita. Mas nesse caso aí existe a imagem, existe a função do Pilot Fly e o Pilot No Fly. O Pilot Fly é o piloto que está voando o avião, então toda operacionalidade, de ligar motor, taxiar, de fazer os comandos do avião, é o do Pilot Fly, que é a função do comandante que está na esquerda. Então a minha função é Pilot No Fly, que eu não sou o piloto que está voando, mas eu estou monitorando o voo. Eu faço a navegação, faço a fraseologia com controle de voo, a responsabilidade de monitorar tudo que o comandante está fazendo. Ver principalmente os indicadores de motor, os indicadores de navegação, a pressurização desse avião, porque também esse avião é pressurizado. A gente fez um voo de quatro horas exatamente batido, de Recife para Brasília. Então todo o monitoramento do voo, e caso a necessidade de alguma pane, o comandante vai solicitar o checklist, que eu vou cantar o checklist, eu vou falar para ele, tudo que ele tem que seguir. Então a minha função era essa, falar com controle de voo, ele também falava, e monitorar o voo e ser um membro acessório ao comandante. Então caso de necessidade, checklist, pane, algum equipamento, o trato com os passageiros, essa é a função do copiloto, que é o Pilot No Fly. Olha essa uma toalhada. Então, vamos 1,2,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,1,2,2,2,2,1. Só não, acho que eu não fico falando aí para o Paraná, né, cara? 1219, quer ver? A batida, vou afinal, resolve com uma gata. Cadê aí, cara do seu? Tá, segue, Quebec, Quebec, Quebec. Quebec, 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 Quebec. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Esse aqui é o Oscar Alfie Uniforme. Já chegamos em Brasília, estamos aqui no hangar da Ícaro, táxi aéreo. Hangar da Polícia Rodoviária Federal, logo à frente. E os hangares, esse é o Pátio 6, aviação geral do Aeroporto Internacional, presidente Juscelino Kubitschek em Brasília.